Se você perde o controle no jogo, você recomeça. Se perder na pista, você pode morrer. Quem é o melhor piloto pra você? Acho que é o Rory. Eu destruo ele em uma volta. Ian, só sabe jogar videogame e viver nesse sonho de carros de corrida. Pai, você sempre falou pra gente fazer o que a gente ama. Sabe quanto custa um carro de corrida? Olha em volta. Esse não é o nosso mundo, filho. O que é isso? Um campeonato. Os melhores jogadores de Gran Turismo do mundo.